Tá rapaziada Estamos saindo aqui do Céu Asa Carro vazio Fiquei de touca ali antes e dormi o dia todo Vou ter que assistir o que eu entregar aí Pá, bom? Que que é isso aqui? Achei, deu lá isso aqui, né? Vou falar que depois eu dou uma olhada Ai, beco, 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 tô me dando tudo Daí eu cheguei ontem, 3 horas da manhã no Céu Asa Daí o cara tinha pedido pra mim chegar aí, 5 e meia E daí não consegui chegar, porque o caminhão esclavou Deu problema na bateria, tirou um polo e tudo isso, a rada E daí sim, rolou em um pouco mais E daí não consegui chegar aí, 5 e meia Cheguei 6 horas Daí o viadrone me descarregou Ah, daí eu fiquei ali no gol Daí eu cheguei ali Organizei as coisas, a porta, a cinta Peguei, dormi, até meio em dia Aí eu levantei, alcansei Derritei de novo e acordei só hoje, 7 horas da manhã Sua Deus Nunca dormi tanto na vida Daí agora temos aqui, vaziozinho Estou indo lá arrumar o polo da bateria aqui Estragou, ai, que que deu aqui Meu Deus, tomei no fioque Acidente só pode, né Ou não, fila só mesmo Uma hora dessa, né É trânsito, trânsito E agora estou indo lá arrumar o polo da bateria Fazer um polo novo, que quebrou E depois mexer nos pneus, acho Fazer um alinhamento e mexer nos pneus Daí não sei se eu vou carregar hoje Não sei se eu vou carregar hoje ou amanhã E daí tem esse negócio Que vai, que é pra 7 de setembro parar tudo Segunda-feira, né Não sei se o Marcio vai querer carregar os caminhões Pra mandar viajar, sei lá Eu acho que não vai carregar Não tá nem aí se vai parar ou não Eu acho que não para Muita gente já tá dizendo que vai parar E não sei o que, mas eu acho que não para Não adianta mais parar Porque daqui a outra vez Todo mundo parou, nós tudo faremos Tivemos 15 dias parados Resolveu, resolveu Mas resolveu por poucos tempos Uns 4 meses, 5 Ficou com o preço que todos os caminhoneiros pediram Ali do óleo diesel, pedágio Daí depois já foi só aumentando, 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 aumentando Por isso que eu digo que acho que não adianta E olha, do jeito que tá as coisas O cara parar é pior Porque todo mundo tem conta Todo mundo tem dívida Todo mundo tem que pagar E parar, quem é que vai conseguir pagar Alguma coisa parada? Um autônomo, digamos assim Quem tem um caminhão, quem tem uma prestação de caminhão Como é que vai trabalhar Como é que vai se manter um autônomo? Quem tem um caminhão só Como é que vai manter a família? Como é que vai se manter? Como é que vai manter a parcela? Seguro? Essas coisas do caminhão Não tem como Agora uma empresa Tipo, eu vou estar em parênteses Uma pantanela Mendo transporte Com o Deixa eu ver Um Barote Tem vários caminhão E aí consegue se manter Porque tem um monte de caminhão Mas olha, quem é autônomo Que tem um caminhãozinho só pra se manter Não aguenta ficar 15 dias parado Se quebra, tem que vender o caminhão Pra poder se manter É foda Por isso que eu acho que não vai parar Porque tem gente que diz que vai parar E que vai parar E eu acho que não para Vamos ver, né? Olha, o que vai dar? Vamos ver se vamos pegar fila Essa fila toda Por causa de um acidente Que deu lá na canhota E aí os curiosos Querem ver E fica tudo parando Olha, eu vou te contar Acidente não é com nós É lá na canhota Moço Vamos, açulero Isso é um bando de curiosos mesmo Sendo pra desgraça dos outros Todo mundo para pra olhar Tem que ver Olha onde O que que deu aí? Pegou fogo mesmo O caminhão do tio Bateu Sei lá Olha só Agora andou O tio caiu no bala Ele tá doido Ó Meu Deus do céu Vai lá E agora o próximo anda Olha o portinho da fama Olha, isso é hora de lavar o caminhão, cara Tem um problema com lavar não, o portão Ele tá meio curto Não, mas tu falou que ia lavar nove horas da manhã Nove horas tu falou que ia lavar Nove horas da manhã, tá dormindo Ah, tá dormindo Dei eu vim agora pra lavar E tu tá ocupando tudo o espaço ainda, ó Pra variar, né Desculpe aí, né? A gente tá carregado, né? Ah, mas eu não vou ficar grave fora, pelo menos, né? Eu vou Leva bastante roupa Ó Não, cachaça Nada de cachaça Sem cachaça Agileza, guarda Agileza Eu vou buscar o buscão pra lavar Que tem que lavar o motor Tem que lavar uma coisarada Ó, quem veio aqui O final de semana, ó O Nutelinha Auxa, mano Gostava que o buscou de frente Lavar o motor Não descraia, né? Aí, ó Quem veio, ó Veio visitar nós No final de semana, né? Hã? Tá aguneadinho já pra viajar, né? Ah, cê tá doido Aí falou que tá sujo ainda o caminhão Nem tá, cara Lá, vai E aí, ó O carro tá no grau, moço Né? Que aí, relântura é chão Leleco Ó, leleco, ó Máfia do baú Tá pesadinho, bicho Meu leleco, é um quadradinho, né? Cê tá doido Já vai vazar? Ah, tá Nossa, mas ronca demais Fé, louco Vamos ver se essa chave aqui É a do portão, aqui É É Nossa, porque era, ó Cinete Se abre as portas da felicidade Onde se encontra o paraíso de caminhões E, ó Tá todo mundo aí Só eu e o Diego vaziozinho O resto tudo vai subir Pó, falta pra descarregar Aí O Dario tá de Toco, em São Paulo Nossa, aí, mas tá sujo esse caminhão Meu Deus do céu Eu tô lascado lá, lá, esse aqui Ficou uma mangueira de óleo Óleo do motor E sujou tudo A Lação e o Gabriel também não ficou lá De grandes coisas Já foi a minha capixãozinha Escritório de maluco Aí, ó Nutelinha já vai embora Pra ir pro Rio de Janeiro Aí já vai se arrancar Onde é que ele vai? Tira uma foto Aí é doido, moço Aí é bicho doido Tirar a foto do carrão Careta, né? Agora vamos encostar o piscão Pra lavar o motor E ele Tá muito surdo E o Dario Falou? Se cuida aí Tá ligado que a hora que aparecer É só colar, né? Aí, ó É carro de TR loucura Carro de Lelétro Carro de Lelétro É a onda, né, nego? É a onda, né, coisa? Vamos lavar ali, né, aquele carrão, né? Fica meio feio. Não interessa, o teu também tá? Ali, ó, tem uma borrada à frente? É pra ficar escura. Ah, é pra ficar preta. Esse, girl, dela. Calma. Agiliza, agiliza, nego. Agiliza, dá aí o duzentão, hein? Eu vou contar aqui pra vocês. Dois, conta? Quase na semana? Aí, eu doido, né, moço? Esse guardela é doente, né? Qual é o guardela? Tira o guardela pra mim estacionar o fiscão, cara. Aí. Falou que lavou. Aí, não lavou aqui, ó. Não, lavou só do lado de cá, cara. Mas o cavalo não. Ah, tá. Desculpa. Então tá, né? É comprida aquela pesinha ali. Você tá doido. E aí, você tá doido. E aí, você tá doido. Então tá, né? Aí, você tá doido. Dali, bora guardela, bora guardela, beleza guardela, tira, tira, tira para não lavar para os cães, cara, vamos, 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 acelere, nego. E aí, rapaziada, temos aí começando mais uma semanada abençoada, onde estava lavando caminhão e coisaradas e talento, estava todo sujo de óleo, tinha furado uma mangueira de óleo do motor e... E daí eu lavei antes, e aí agora estou indo lá levar o caminhão para fazer um alinhamento, arrumar umas coisinhas ali, para ver se carreguemos hoje. Eu não queria carregar hoje, na verdade, porque amanhã é para parar tudo, né, o povo está falando, agora vai parar tudo, né. Aí eu não queria carregar, mas agora tem que carregar, né, sou funcionário, não sou pano, não, dependo disso aqui para, para viver, temos que ir, né, para fazer o que? Se parar, passei, se não parar, vamos trabalhar, né, ninguém é bom. Aí, me fazia fazer uma alinhamento, coisaradas, depois eu vou lá na Bujato lá do carguinho, tá, já vou ver como é que carguinho tá, de saudade lá. Que nem mais tempo para carregar às 5 horas, o agendamento lá para carregar e 5 horas, vamos ver como é que conhecê. E agora já uma hora da tarde, tem que fazer umas coisas dentro do caminhão, alinhamento, coisaradas. Vamos ver como é que vai dar Tem muito que eu ver agora no poste de mola Pra fazer um alinhamento E se botar Estamos aqui no poste de mola Cusman Cusman Esperamos pra fazer o alinhamento do carro Pra depois carregar Me fizeram uma pergunta lá no Uns comentários lá Qual foi a viagem mais longe que eu já fiz De carona Quando eu fui de carona com meu tio Com o Ferrari eu fui em Fortaleza Se não me engano Fortaleza lá no Ceará Ceará é É E dirigindo assim Eu dirigindo foi no Rodelas Em Rodelas na Bahia Lá em divisa com o Pernambuco lá O que eu fui dirigindo mais longe foi essa Acho que daqui É longe pra caralho Tu é doido Nunca mais chega Cara passa a feira de Santana ali Se joga moço Se joga e vai E anda E anda E anda E anda E aí Carrega um coco uma vez lá pra São Paulo Carreguei nove mil coco Nove ou doze Nove mil coco eu acho que foi Sei lá Nem me lembro faz tanto tempo isso E olha Pra chegar naquele São Paulo Foi uma trabalheira Porque Um lugarzinho longe Que ele tava de Rodelas Nunca mais cheguei É só deserto Desertão Assim pra tudo quanto é lado Sertão Os anos eu ia da Bahia Eu acho que a viagem mais longe que eu fui Foi lá E daí Tirando isso Eu ia pro Sertão da Bahia direto Quando eu trabalhava no Bentley Fez orada Era só Sertão Mas era massa Sertão não tem pra bater pra viajar O cara viaja pra lá Porque olha O cara vai fazer uma entrega no Sertão Aí eles recebem meia-dia Eles recebem de noite Eles recebem sábado Feriado Domingo Qualquer hora A hora o cara chegar Eles recebem É chegar e receber Não é que nem O cara fazer uma entrega em São Paulo Uma entrega em Curitiba Que tem que entregar nota Que tem que esperar Em movimento E aí Fazer entrega em São Paulo Em Curitiba É uma desgraça Rio também É outra desgraça É tudo ruim De fazer a entrega Tudo choro Agora Sertãozão Não tem pra bater Não gosto lá Tenho vontade De voltar Fazendo Sertãozão Não tem lugarzinho Meio Esse que tá doido Tá doido Daí eu Vou carregar depois E se jogar pra São Paulo Vamos ver como é que vai ser a greve Tô rezando pra não dar Tô rezando pra não dar Ou se der também Paciência Negócio é Descansada E dormir bastante Beleza aí É nóis Temos junto Tchau Temos mordinho de sono E não é E aí Não é nem meme Limpar o gaminho por dentro E aí A preguiça tá grande Pra limpar